O que está acontecendo, senhora? Socorro! Senhora, senhora? Eu estou feliz! Mais uma vez o cravo e a flor Romantizaram toda essa ilusão Normalizaram o ódio e a dor É que misturaram a covardia com a decepção E não tem endereço, seja onde for Não me importa sua classe, seu crédito, sua cor Desculpa aí, mas alguém me explique, por favor Como diz que ama, mas mata quem ama por amor É como se não movasse Como se ninguém soubesse Como se fosse algo normal Como se não existisse Enquanto o sonho esperece Tudo se cala perante E se não Vários sonhos, 26 anos de idade Duas filhas pra criar e uma vida pela frente Me lamentando, narrando essa homenagem Sentindo que o fim de tudo podia ser diferente Infelizmente os heróis se tornam vilões E tudo começa com um beijo Amor confunde ao ódio Se torna saudade É que a maldade Às vezes você percebe tarde E tudo começa com um beijo Amor confunde ao ódio Só resta saudade E nos versos tristes dessa poesia Eu trago a voz de todas as marias De todas as mulheres Que tiveram seu destino roubado Pelo feminicídio É como se não houvesse Como se ninguém soubesse Como se fosse algo normal Como se não existisse Enquanto o sonho esperece Tudo se calumpe era a ti E se não Como se fosse algo normal É como se fosse algo normal Fui um beijo Então a casa Para a gente Fui um beijo E se não me engança Fui um beijo Obrigado.